Jornal da Interativa, oferecimento e conecte provedor de internet, ponto clean, tudo em odontologia, clínica e laboratório viver, comercial pé do morro, KM materiais de construção, metalúrgica ferro e aço, concep projetos agropecuários, curumim silva confecções e papelaria, IJS revestimentos e reformas de móveis. E nessa segunda-feira, 20 de março de 2016, começa agora mais uma edição do seu Jornal da Interativa. E para iniciar o nosso Jornal da Interativa dessa semana, a Secretaria de Saúde do Estado adia o mutirão de mamografia que estava marcado para acontecer em Ponto Novo e cidades da região. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia anunciou a suspensão da realização dos exames preventivos ao combate ao câncer de mama, pelo programa Saúde em Movimento, por conta de problemas técnicos. O mutirão estava programado para ser realizado aqui em Ponto Novo, no período de 30 de março a 5 de abril do corrente ano de 2016. A primeira etapa será reprogramada e a nova data será anunciada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Inclusive, a nova data aqui para o município de Ponto Novo será remarcada. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde do município de Ponto Novo pede a compreensão das pacientes e avisa que a nova data para a primeira fase será remarcada e divulgada. Seguindo com o Jornal da Interativa, inclusive temos algumas informações do município de Ponto Novo. Essa reunião que você vê agora aqui na tela foi uma reunião realizada entre vereadores aqui de Ponto Novo, o Secretário de Agricultura, juntamente com o Deputado Estadual Eduardo Salles. Inclusive, o deputado estadual mais bem votado aqui no município de Ponto Novo. Acompanhado do vereador Miguel da Silva, mais conhecido como Miguel do PT, o Secretário Municipal de Agricultura, Zenóbio Silva, e o deputado estadual Eduardo Salles participaram de uma reunião que aconteceu na última quarta-feira, inclusive de audiência com o Secretário Estadual de Infraestrutura e Saneamento, o Cássio Peixoto. Reforçou o pedido de tubos para a extensão da rede de abastecimento de água das localidades da zona rural aqui do município de Ponto Novo. E para finalizar o nosso jornal da interativa dessa semana, temos uma boa notícia. A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do programa Boça Família, comunicou que o município de Ponto Novo foi contemplado com 128 novos beneficiários do programa. A lista com a relação dos beneficiários você pode encontrar aqui no nosso site também. estaremos disponibilizando e, inclusive, a gestão municipal informa aos participantes do programa que é necessário se fazer presente na base municipal do Bolsa Família, portando todos os documentos do titular independente para realizar a atualização do cadastro e receber orientações para realizar o saque do benefício. E os números são significantes. No mês de janeiro, houveram mais beneficiários, somando, no total da lista, 507 novos beneficiários do programa aqui em Ponto Novo só no ano de 2016. Então, ótimos números aí para o programa Bolsa Família. Lembrando que a lista se encontra no nosso site, que está logo aqui embaixo. E essa foi mais uma edição do seu Jornal da Interativa. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Olá a você que acompanha o Jornal da Interativa. Vou falar da eConnect. Olha, a eConnect está sempre com o compromisso de oferecer internet com qualidade e está agora com novos planos, mais velocidade e mais liberdade para navegar à vontade e o mais impressionante de tudo. Totalmente sem limites. Temos as melhores soluções de internet banda larga, Um fator também muito importante que faz você mudar para a eConnect é que a eConnect é um provedor que atende todas as exigências da Anatel. Isso é, para você, muito mais segurança na hora de navegar na internet. Consulte os planos e contrate já. EConnect em Ponto Novo, Filadélfia, Caldeirão Grande, Capim Grosso, enfim, tudo quanto é lugar. Mude já e comprove o que anunciamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.